Deixa que o astral não vai juntar lá, faça um videocal pra mim O nosso amor tem que seguir, meu bem, yeah Nem tudo dá pra explicar um sentimento E tal, sei lá, o mundo desbaratina e onde Vou tentar me segurar o mundo, era logo ali E agora, quem vai, 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 está de pé, nós pro ar E quem, o amor não confiou, ai Toda fé que vai mudar